Queremos também agradecer, antes de mais, a todos vocês pela vossa presença, também aos grupos que nos todos estão a visitar, que é o Lúcio de Toguinha, também de Parámos Espinho e de Ina Pedrinha de Londeixa. Muito obrigado por terem sido o nosso convite para participar aqui neste nosso encontro de janeiras. E queria aqui também agradecer a três pessoas muito importantes, porque estão hoje, que fazem parte da integração dos nossos eventos. Em primeiro lugar, o homem da rádio, que como se está sempre e está sempre presente, como pode, para nos auxiliar também na nossa integração dos nossos eventos, que é o Luiz Miguel da Rádio Arte, do programa O Povo Cantado. Muito obrigado e queria um forte aplauso para ele. Também outro homem da rádio e da televisão, neste caso também da televisão, que é o Sérgio da Fonseca, e sempre com o Paulo também está presente para fazer uma reportagem, depois através do Facebook. Muito obrigado também pela tua presença, Sérgio, e espero que se lhe abençoe aqui na nossa terra de futebol. Muito obrigado. E também uma pessoa que é muito nossa amiga, sempre nos acompanha com o Paulo, e está sendo pronto também para fazer a sua reportagem e pôr as coisas da maneira dele nas redes sociais, que é o José Maria Gonçalves. José Maria, muito obrigado. Bom, vamos então dar início ao nosso sétimo encontro. Antes de começarmos o encontro, nós temos aqui uma lembrançazinha para entregar a cada grupo e então pedir a apresentação dos quatro grupos que aqui estão hoje. e então pedir a presença de uma representação do grupo de Sérgio da Marieta do Rio. Aqui eu peço também um aplauso para o senhor. Seguidamente, nós preparamos o fim. Obrigado. Obrigado. A minha oferta também me peço um forte aplauso para eles. Seguidamente, eu peço um pequeno perigo, de proteção. E finalmente, o nome dos importantes, o governo do Gilão Sousa Bouto Fogosa da Estéia. Obrigado. 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 Chamar-me agora para nos entregar aqui estas prendas de apresentação da Câmara Municipal da Meia, o Dr. Paulo Ramalho, um homem de fulgosa, nascido e criado. Não me come aqui agora, o nome do Gilão Sousa Bouto, mas foi nascido e criado e fulgosa e nutro um carinho muito grande para o nosso grupo. Muito obrigado por isso. Ele está sempre a presença das nossas entidades. Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Fulgosa, o Sr. Sérgio V, por favor, também chegar aqui em cima do meu lado. O Sr. Presidente da Junta, o Sr. Vitor Romalho, em relação ao Museu da Câmara de Fulgosa, o Sr. Presidente da Maia, Dr. O Sr. Vitor Romalho, que está chegando ali em cima, Dr. Armando Tabas, o nosso padre, o Sr. Vitor Romalho, 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 e finalmente a apresentação da Federação de Fulgosa do Peixe, o Sr. António, que também representou o Grupo de Touguinha, e é membro do Conselho da Federação de Fulgosa do Peixe. O Sr. Vitor Romalho da Federação de Fulgosa do Peixe. Ora bem, vamos então começar e pedir ao Dr. Paulo Romalho, o favor de entregar uma prenda ali ao Grupo de Santa Maria de Touguinha. O Sr. Vitor Romalho da Federação de Fulgosa do Peixe. O Sr. Vitor Romalho da Federação de Fulgosa do Peixe. Obrigado. Obrigado. E, finalmente, para o Sr. António Gomes, a favor de entregar ao Breixos a nossa saúde de novo. Obrigado. 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 Boa noite. Começo a cumprimentar todas as notícias oficiais presentes no evento, todos os grupos convidados. É o sétimo ponto, tanto às janeiras, o grupo da Favosa, o grupo Amigos, o projeto Amiga. Estou a ter aqui com muita gente amiga de outros grupos. Quero te salutar. O projeto está com o nosso coração muito bem. E, pronto, em nome do Presidente, que o Dr. Daniel Perfei tem a possibilidade da presença dele, como o Amigo desta vez, apresentar a reflexão, com muito gosto. Desejo-vos a todos uma boa noite. Que estes encontros de janeiras sirvam para, nesta fase final já, falo-me por mim, nesta fase final, do meio de janeiro para o fim, com os grupos também abrindo-lhe um bocadinho o pensamento da maneira que estão a tratar os cantares janeiras, os cantares ao menino, de pensar em um bocadinho, de pensar em um bocadinho, e fazer com as coisas tal e qual como se devem ser feitas. Cantares janeiras são cantares janeiras, cantares ao menino são cantares ao menino, e tudo tem o seu espaço e o seu local. Tempo para o fazer. E desde que os grupos se dignifiquem bem e apresentarem bem em todos os espaços, na minha opinião, é de salutar e dignifica o movimento. Quando é mal feito, não dignifica, fica feio e perdemos todos. Não é este caso, muito pelo contrário, bonito cenário, bonito cantares janeiras, e o que é de mais tradição que temos realmente são cantares janeiras. Mas deixem-me dizer alguma coisa, existem cantares ao menino. Boa noite a todos. Segundamente, sou para amigos, sou para amigos, vamos dar aqui a sua bênção também. Mas dou a bênção em português ou em japonês? Então, boa noite a todos e quero saudar particularmente o Rancho São Salvador de Pugosa e também os grupos aqui presentes. É para mim sempre uma honra muito grande que viermos aqui neste salão, que ainda não foi vencido nem inaugurado, mas vai ser dia 10 de fevereiro. Por isso, ainda com mais razão nesta noite e viver assim em casa cheia, porque realmente esta cultura popular é muito importante, não é? A cultura é sempre uma expressão humana da voz invisível de Deus, não é? A cultura é sempre um processo histórico em que a ação humana, na sua sabedoria, captou a sabedoria de Deus e arranjou formas de desenvolver-se, de tornar bela a vida, mais apetecível, não é? De modo que é sempre com muita honra e alegria que hoje aconhemos para este encontro, porque é uma partilha de grupos de diversos pontos do país, desta cultura popular que a todos nos enriquece e, sobretudo, nesta quadra do Natal, indo às nossas reis espiritais, celebrando o verdadeiro espírito do Natal com o Cantar das Amigas. Parabéns a todos, muito obrigado pela vossa presença e desejo um bom encontro, um bom espetáculo para todos. Muito obrigado. Aplausos 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 connosco, que têm colaborado. Aproveito para desejar um bom regresso a casa aos grupos que nos visitam e também quero aproveitar para desejar um bom ano de 2019 a todos, repleto de saúde e com muitos sucessos tanto profissionais como pessoais. Muito boa noite e obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Não é normal eu fazer discurso com o Sr. Lucio da Mão. Por isso não me sou piada. O Sr. Lucio da Mão. Bom, boa noite a todos. É sempre um prazer de um posto muito grande. Estar entrando em família maior que a minha família é que o pessoal goza até nas sinas. Tem muito gosto nisso mesmo. E no local sou participante o presente primário que é que o resto geral de salsador folgosa costuma oferecer a todos os anos um presente enorme que é um caldinho de naves que eu hoje não vou desmentar e depois desculpa que eu estou ali mas há de ver aí está para doer com certeza com certeza com certeza de facto eu gosto de ter e essa aqui é duas notas muito rápidas a primeira para dizer que Sr. Presidente da Federação a verdade é que independente de haver janeiras e hoje cantamos ao menino e hoje andei nambas durante muitos anos de facto não havia janeiras se não houvesse ter menino e portanto esperemos que o Deus menino nos ilumine a todos e nos conduza de bons caminhos porque o mundo nasce meio conturbado portanto às vezes uma luzinha ajuda bem. A segunda nota a dizer que é com muito gosto que eu em nome da Casa Municipal se conheço e para todos vós o grande trabalho que o nosso profissional que o nosso lancho nacional de São Salvador Fulgosa tem feito esta é a segunda edição das janeiras mas muitos festivais muitas atuações por este país fora e mesmo fora do nosso país ele tem feito no sentido de levar não só a cultura popular da maia mas particularmente as tradições aqui de Fulgosa da nossa terra e isso é um trabalho notável que é um trabalho de investigação e de recolha e depois de promoção e de divulgação portanto neste momento é muito ideal para nós aqui com uma grande salva de palmas reconhecermos esse grande trabalho do nosso resto regional e depois dizer que os grupos que nos visitam obviamente que vêm aqui com muito gosto não tenho dúvidas nenhumas vão para casa mais ricos porque aquela aquele instrumento que eles têm ali é de grande utilidade como já perceberam e seguramente que hoje vão partilhar aqui connosco também as suas tradições próprias das suas terras e vão sair daqui de Fulgosa da Maia com uma grande vontade de cá voltar novamente e portanto espero que vos consiga muito bem a vossa atuação muito agradecido pela vossa participação e seguramente vão sair daqui muito mais ricos também porque eu presumo que para além disso sempre é uma churisa que para a minha e é uma coisa muito policial por último comentar aqui o Sr. Presidente da Junta o Sr. Presidente do Lei a nossa querida Maria José queridíssima Maria José a nossa Presidente do Anjos e o meu amigo nosso colega do Todo-Terrâneo e outras coisas mais o nosso padre Domingos Ariaes que pode falar muito bem português quero dizer que fale muito bem japonês ele é que não quis aqui falar japonês porque podia falar e eu não me entendo mas eu me entendo e sabe falar muito bem e o nosso irmão de Talares que é um homem também que muito se dedica a cultura e homem da Câmara Municipal da Maia e que é um particular estudioso destas coisas da cultura e particularmente das tradições portanto meus amigos uma churita de noite e espero sinceramente para todos e aqui o Deus do Nino é uma peça fundamental é um ator fundamental que o nosso ano 2019 seja um ano bom com saúde e se Deus quiser daqui a um ano todos nós com saúde ou boa distinção nos possamos aqui no momento encontrar abraço a todos e a irmã da Câmara 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 que eles nos trazem das suas terras muito obrigado e a irmã da Câmara